Olha só que legal, guarda com todo cuidado o teu coração, guarda com todo cuidado o seu coração, porque dele emana a vida e emana também o amor. Dele emana o amor, né? Dele emana a vida. Dele emana a vida e dele emana o amor. Guarda teu coração, cuida da sua vida. Nós estamos refletindo nessas últimas semanas os conselhos do Papa Francisco e hoje é pra você pensar um pouquinho, pra você evitar pensamentos ruins e cuidar de si. Esse é o conselho dele. Evita pensamentos ruins e cuida de você. Eu vou falar uma coisa que a gente costuma dizer, né, por aí no dia a dia, que é bem popular, cuida da sua vida, não é assim? Quando você cuida da vida de alguém, alguém fala assim pra você, ah, vai cuidar da sua vida. Ah, só que aqui a gente diz com muito amor no coração, cuida de você, como está a sua vida, né, como estão os seus pensamentos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui também esses dias, o que é que você está consumindo, que você está guardando o seu coração. E é difícil, né, gente? É difícil a gente manter certinho o equilíbrio, porque tem tentações, tem vontades, desejos e tal. E aí, como que fica o nosso dia, a nossa vida, se a gente precisa guardar o nosso coração? Cuida da tua vida. O que significa isso? Cuida do teu coração. É desse coração que emana a vida. Fisicamente, é o coraçãozinho nosso que dá conta de todo o nosso corpo. É do coraçãozinho nosso que brota toda a força que a gente tem pra todos os demais órgãos possam funcionar, né? E a gente tem que sempre pensar que esse coraçãozinho, se por acaso ele entra em greve, o corpo todo vai mal, né? Agora, o mais importante que a gente esquece é que esse coração também, ou essa vida, depende do amor. É o grande símbolo do amor, é o coração. Coração. O grande símbolo do amor é o coração. Ele é importante nas escolhas que a gente vai fazendo ao longo de cada dia, porque, às vezes, a vida se torna difícil demais, porque eu não cuido daquele coração amor. E esse coração amor, ele acaba depois não mandando aquele fluxo de sangue pro meu corpo todo, né? Pra que ele possa viver bem, pra que cada órgão possa funcionar bem. Porque a gente é um corpo, mas a gente também é uma sociedade, é uma família, é tudo, né? Quando eu cuido do amor, eu não cuido apenas do meu corpo, eu cuido desse corpo maior, minha família, o corpo maior, minha comunidade, minha sociedade. Se eu cuidar desse amor, aí esse coração, ele vai trabalhar com mais gosto, né? Mas se tiver alguma coisa de espinho entre nós, começa o coração a entrar em greve. O coração entrando em greve, aí o prejuízo começa a ficar grande, é imenso, gente. O prejuízo e pra dar conta desse prejuízo, e pra você conseguir lidar com isso, aí a gente tenta fugir, né? Tenta só fugir. E aí? Então, é importante você examinar seus caminhos. Examine os seus caminhos. Presta atenção nos seus passos. Presta atenção nas suas escolhas. Gente, a coisa mais linda que nós temos é a liberdade de poder fazer escolhas na nossa vida. E às vezes a gente faz algumas escolhas que machucam. É o primeiro salmo da Bíblia, exatamente o salmo dos dois caminhos, né? E que diz assim pra gente, você sempre faz uma escolha. Os caminhos se abrem diante de você, né? E você tem esse livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha o caminho que eu sei que é o caminho certo, né? E o caminho que eu sei que é o caminho errado. E não há como, entende? Na hora que eu entro por um caminho, fica difícil. Porque os caminhos vão se abrindo, vão ficando distantes um do outro, né? A conversão depois fazer uma meia volta pra pegar o caminho bom, só mesmo com a força de Deus pra pessoa dar conta, né? Como eu sei que é um caminho errado, sendo que pode ser esse errado dito pelas pessoas e não por Deus. Exatamente, né? O que eu quero dizer é sobre o moralismo, né? Sobre as exasperisões que a gente cria no dia a dia. Não, os homens determinam com muita facilidade, o que é certo. O moralismo é a coisa pior que tem no mundo, que é a presunção de que eu estou bem ou estou errado. Isso é uma presunção imensa e isso mostra que talvez eu esteja no caminho errado, né? Não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é sempre o caminho da misericórdia. Isso é importante, né? Mas eu sei que o caminho é certo ou é errado, ele começa exatamente por aquilo que é a minha sensibilidade diante de você. Entende? Minha vida não existe sem você. Então, se eu tomo um caminho pra dizer, sou eu, esse é meu caminho, ninguém entra nesse caminho aqui, sou eu que faço, eu que decido, não levo absolutamente em conta, né? O outro que está ao meu lado, evidentemente que eu estou no caminho errado, né? O caminho do egoísmo, do ecocentrismo, do orgulho, da arrogância, é o caminho pior que tem, né? E aí, de vez em quando, eu olho o outro andando no caminho mais certo e eu digo pra ele, você está errado, porque sou eu que determino o caminho, eu não determino. É a palavra de Deus que vai dizer pra mim o que é certo, o que é errado, né? Aí é Jesus Cristo que vai falar, é por aqui que vai a vida, é por aí que você deve colocar o seu coração, não é mesmo? É tão importante perceber como o Nosso Senhor falava muitas vezes do coração, né? E como a palavra de Deus diz assim, onde está o teu coração, né? Aí está também a tua vida, o teu amor, né? Veja bem onde está o teu coração e diz aí, cuide desse coração, né? Não só do coração de carne que nós temos, do qual depende o nosso organismo, a nossa saúde, mas esse coração, símbolo do amor. Não existe caminho bom sem o coração que bate por amor. Se ele bate por amor, o caminho é certo. Bate por amor e aí o caminho é certo. Então vamos escolher o amor? Vamos escolher o amor pra amar e ser amados. Quero convidar você então, isso que nós estamos refletindo aqui está em Provérbios, capítulo 4. Olha que trecho maravilhoso pra você guardar aí no seu coração e cuidar de você. Provérbios, capítulo 4. Com todo cuidado, guarda teu coração, porque dele emana a vida. Examina a estrada onde pões o pé e todos os teus caminhos sejam bem firmes. Já conversamos bastante exatamente sobre esse texto de Provérbios, entende? Então é tão importante perceber na vida da gente, entende? O simbolismo do coração, né? E como é que é importante eu cuidar realmente do meu coração, né? E esse cuidado do coração, ele envolve para mim tudo aquilo que esse coração significa em termos físicos. Que é a primeira coisa que eu tenho que cuidar bem, estar atento, né? Como eu cuido de mim mesmo, como que eu me amo, né? E procuro cuidar desse coração, porque dele está dependendo toda a minha saúde, né? Mas é importante aquilo que nós falávamos, o coração é símbolo do amor, é símbolo da abertura para o outro, né? E eu tenho que irrigar o corpo da minha família, o corpo da sociedade com esse coração que bate por amor, né? Se o coração não bate por amor, gente, até aquele coração que verdadeiramente faz com que eu viva, ele também pode sofrer, ele sofre demais, né? Há uma relação muito forte desse mesmo coração que bate para irrigar o meu corpo, para manter a minha vida, e esse coração que bate para irrigar o meu amor, né? Essas duas coisas, essas duas realidades estão muito juntas, né? E uma coisa muito importante para cuidar desse coração que cuida da minha vida, dessa vida que emana totalmente, nós temos médicos, remédios, temos tudo, né? Agora, para cuidar desse coração que é símbolo, é fonte de amor, aí eu tenho que pedir a Deus, pedir ao coração de Jesus que me ajude a manter o coração cheio de amor. Porque o nosso coração, símbolo do amor, nem sempre está bem. Às vezes ele está muito azedo, às vezes a gente guarda, está meio necrosado, parte desse coração pelos meus rancores, pelas coisas negativas, pelo meu pessimismo. Aí eu tenho que pedir ao Senhor, faça o meu coração semelhante ao Seu. Uma capacidade de amar sem impor condições. Uma capacidade de amar é o verbo no ativo, e não apenas aquele amor que eu dou para responder a quem me ama. Não. O meu coração tem que ser fonte de amor e não apenas resposta de amor. Isso é muito importante a partir do momento que eu sei, Deus me ama, me colocou na vida, então eu brotei de uma fonte de vida, de uma fonte de amor. Então a minha vida também vai ser doar esse amor. E nunca esqueça, há uma coisa muito séria que os psicólogos conhecem, médicos sabem muito bem. Quando o coração que bate por amor não funciona, ele somatiza no coração da vida e também a vida começa a sofrer. É um órgão aqui, é um problema ali, vai se somatizando tudo. A gente sabe que boa parte das nossas doenças, às vezes, acontecem ao longo da vida, porque meu coração não está batendo por amor. Cuide desse coração que bate por amor e o coração que bate para a vida vai dar muito mais saúde para você, né? E cuide desse coração que bate para dar saúde, dar vida a você, para que também o seu coração que bate por amor, ele possa estar sempre aberto, janelas e portas abertas, amando sem condições, seja quem for. E nesse amor entra muitas vezes o perdão, nesse amor entra muitas vezes a necessidade de ir ao encontro, de dialogar. Esse coração, ele bate por amor quando minhas mãos estão abertas para se estender a qualquer pessoa que precisa. Aí você tomou o caminho certo, há um caminho errado, há um caminho certo, levanta de manhã, faça o sinal da cruz e tome a direção do caminho certo. Não entra pelo caminho da maldade, do egoísmo, caminho da dominação do outro, da estupidez, pior ainda, da violência. Então, que Nossa Senhora nos ajude, é por isso que a gente reza aqui, pedindo a Nossa Senhora que tenha um coração. Aliás, é muito interessante, a gente fala de Jesus fazer o nosso coração semelhante ao vosso, né? Eu já peço, fazer o meu coração semelhante ao de Maria, porque foi ela que deu um coraçãozinho para Jesus. Então, o coração de Jesus e Maria estão interconectados. Vamos rezar? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém.